Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. O Norte só perdeu para o Nordeste na evolução das novas vagas formais de trabalho criadas no mês passado. Como a população do Norte é menor que a de qualquer outra região, então a gente considera não o número de novos empregos com carteira assinada, mas sim a porcentagem, ou seja, a taxa de crescimento dessas vagas em relação ao mês anterior, no caso julho, com 0,42% de carteiras de trabalho assinadas a mais em agosto, a região Norte conseguiu ficar à frente do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. Agora, somando o resultado de todo o país, de todas as regiões, o mês de agosto também foi positivo, de acordo com o balanço feito pelo Ministério do Trabalho. O saldo de contratações menos demissões no mês passado ficou positivo no país. Em agosto, o Brasil criou mais de 100 mil empregos formais. O resultado foi puxado pelo setor de serviços, mas também se destacaram o comércio e a construção civil. Em todos os estados da região Norte, o número de contratações superou de demissões. Juntos foram responsáveis por 8.104 novas vagas com carteira assinada. O Pará puxou a alta com 5.084 vagas criadas, seguido por Tocantins, com 1.366. Depois aparecem Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Amazonas, onde o saldo ficou positivo em 192 novos empregos. A meta do Ministério do Trabalho para todo o país é fechar o ano com um milhão de empregos criados. Hoje a nossa previsão, já desde o semestre anterior, era de geração de um milhão de novos empregos que nós sustentamos hoje. O setor que mais preocupa é a indústria, que mais uma vez registrou mais demissões que contratações. Trabalhadores de Rondônia e do Acre que tiveram imóveis danificados na cheia histórica do Rio Madeira este ano sacaram juntos mais de 30 milhões de reais do FGTS em 2014. As regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço permitem a retirada de dinheiro nesses casos. O FGTS é a poupança dos trabalhadores que têm carteira assinada e contrato regido pela CLT. O saldo é formado pelos depósitos mensais que os empregadores devem fazer nas contas de seus funcionários mais os juros do fundo. Normalmente o resgate do valor é feito no momento da aposentadoria ou em caso de demissão sem justa causa. Mas as regras permitem também ao segurado sacar o dinheiro se for acometido por doença grave para comprar imóvel e ainda quando tiveram imóvel danificado por desastre natural. Situação que afetou milhares de trabalhadores este ano em municípios de Rondônia e do Acre, os mais atingidos pelas cheias em 2014 na região norte, e que tiveram decretos de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos pelo governo federal. Desde janeiro, 8 mil trabalhadores do Acre sacaram um fundo de garantia por esse motivo. Em Rondônia foram pelo menos 16 mil saques. São esses os destaques aqui da Capital Federal. A todos uma ótima noite e também um ótimo fim de semana.